E oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e bora para mais um vídeo. E hoje eu venho compartilhar como eu preparo o meu recheio coringa com apenas dois ingredientes, que facilita muito a minha produção. Com esse recheio eu faço mais de 10 sabores, é claro que dá para ir além e também faço várias combinações. E te garanto, depois que você prepara desse jeito, você não quer mudar mais. É pela praticidade, economia de dinheiro e de tempo também. E esse recheio facilita muito a minha vida com ele. Eu consigo fazer várias combinações, utilizando aí para bolo no pote ou então bolo de festa. Então, quer aprender? Bora para o vídeo e fiquem ligadinhos até o final, porque tem muitas dicas importantes. Então, como eu falei para vocês, a base desse recheio é uma base coringa. São dois ingredientes, que é o leite condensado e o creme de leite. E eu gosto de utilizar para um leite condensado, dois cremes de leite. Mas é opcional, porque você pode utilizar também um leite condensado e um creme de leite. Mas, gente, eu gosto de preparar os recheios sempre bem suave. E aqui, dependendo do que eu for saborizar, necessita sim dos dois cremes de leite. Então, eu já prefiro deixar esse padrão, um para dois, porque assim eu posso saborizar no que eu precisar e também eu deixo um recheio mais suave. E para essa quantidade, eu vou utilizar cinco leite condensado e dez cremes de leite. Primeiro, eu coloco o leite condensado. E aqui, eu vou utilizar a minha panela que mexe sozinha para facilitar. Mas, é claro que você consegue sim preparar esse recheio aí, misturando a mão mesmo. Aqui, como é uma grande quantidade, eu prefiro já preparar nela. E aqui, gente, não é só recheio, tá? Quem trabalha com caseirinhos, também pode utilizar essa base de coringa para preparar várias coberturas de uma vez só. Então, é uma receita para facilitar mesmo a nossa produção. Já coloquei todos os leite condensado e creme de leite na panela. E aqui, antes de ligar o fogo, tem que misturar tudo muito bem. Eu vou deixar a panela misturar sozinha. Depois que misturar tudo muito bem, aí sim, eu vou ligar o meu fogo. E eu vou preparar esse recheio no fogo médio. E com essa panela, eu gosto sempre de começar com 30 minutos. E também, não deixo a velocidade ali no máximo, agora não. Só depois que eu mostro para vocês. Até porque, se a gente vai mexer no braço, a gente não consegue mexer tão rápido que nem essa panela. Isso pode prejudicar também o cozimento do recheio. E se você for fazer aqui na panela normal, não vai mudar em nada, tá, gente? Eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Mas, o ponto é conforme a necessidade. E aqui também, eu fiz com 5 leite condensado e 10 cremes de leite. Mas, você pode diminuir aí a quantidade que você precisar. Aqui, ele vai começar a borbulhar, que nem todos os recheios. E se for para cobertura de caseirinhos, aqui eu deixo borbulhar só uns 3 minutinhos. Aí, fica o ideal para uma cobertura. E eu vou mostrar para vocês aqui, se for utilizar para cobertura. E também, para ter uma base, se você for utilizar no ponto de recheio. Eu pego a minha espátula, ele cai bem fininho. E conforme ele for esfriando, ele também vai pegando mais consistência. Aqui é o ponto de cobertura. Aqui, o meu recheio já chegou no ponto que eu preciso. Tô gesticulando ali, senão eu esqueço de falar. Eu coloquei ali mais duas vezes de 5 minutos. Então, o total aqui, foram 40 minutos. E aqui, o ponto, eu ergo a minha espátula, ele não cai mais totalmente em ponto de fio, que nem eu mostrei ali para vocês. Ele já no finalzinho, começa a cair em ponto de blocos. E aqui, é porque eu quero um recheio mais fluido, porque é bolo de pote. Mas, não é um recheio escorrendo, não, tá, gente? Aqui, ele vai pegar mais consistência também. E aqui, eu vou desligar o meu fogo e vou deixar a panela mexendo sozinha por mais 5 minutos. Para eu já reduzir o cozimento desse recheio, porque é um recheio claro e também uma grande quantidade. Se eu pego ele já quente e vou transferir, ele vai continuar cozinhando. E ele vai ficar escuro no meio e também vai mudar o sabor. Mesmo que eu for saborizar, eu vou colocar a cor em alguns recheios, é bom fazer isso, para não mudar o sabor do recheio. Aí, aqui sim, eu deixei na velocidade mais altinha, porque o meu recheio já cozinhou. Aqui, já deu 5 minutos. Agora, eu vou transferir esse recheio para um outro recipiente, para eu dividir. E eu sei que vão me perguntar, ai, mas se eu for fazer no braço? Gente, é o mesmo ponto. Como eu falei para vocês, deu ponto conforme a sua necessidade. Se você vai utilizar para uma cobertura, eu mostrei o ponto. Para um recheio mais fluido, assim, para o bolo no pote também, mostrei o ponto. Para bolo de festa, você aumenta só mais um pouquinho o tempo de cozimento. Mas, vai ter alguns aqui, que eu vou mostrar para vocês, que nesse ponto, já fica em ponto de bolo de festa. Eu também tenho que modificar. E também, vai ter um, que eu vou ter que cozinhar mais um pouquinho. Mas, eu vou mostrar para vocês como eu faço, que é bem prático. E aqui, os gruminhos que estavam ali, é porque o recheio já estava esfriando. E, por conta da gravação, agora também eu vou dividir ele. Eu tenho que ficar mexendo toda hora, para sair esses gruminhos. Porque ele já vai esfriando, e vai criando a crostinha. É normal em todo o recheio. Aqui, eu já dividi todos os meus recheios. Eu deixei, em média, de 320 gramas a 350. Mas, aí, você pode dividir do jeito que você preferir, as quantidades também. Tô mexendo todos novamente, porque, como eu falei para vocês, vai criando a crostinha. Todo o recheio quente é assim. E, vou começar a saborizar ele ainda quente. O primeiro, que eu vou saborizar, vai ser com chocolate branco. Nesse mesmo recheio, eu também vou acrescentar leite em pó. Para eu fazer o sabor de Kinder Bueno. Mas, aqui, você pode utilizar somente com chocolate branco ou leite em pó. Aqui, eu coloquei 80 gramas de chocolate branco. Estou utilizando o Nobre. Como é para recheio, eu sempre recomendo o Nobre. Deixei ele paradinho ali, para ele ir derretendo com o calor. Vou deixar derreter por total, para depois eu colocar o leite em pó naquele. Aqui, eu vou fazer um recheio de leite ninho. Aqui, eu coloquei 4 colheres de sopa bem cheia. Que dá, mais ou menos, aí, 65 gramas de leite em pó. Utilizei o leite ninho. É só misturar muito bem. E, aqui, no de ninho, se você perceber que ele ainda está com os gruminhos. Pega a batedeira, passa nele, que ele vai ficar bem lisinho. Eu vou utilizar, aqui, o meu batedor de mão. Aqui, dá para fazer tudo no braço mesmo. Mas, assim, é bem mais rápido. E fica tudo homogêneo mesmo. Recheio de ninho pronto. Agora, eu vou saborizar o de paçoca. Agora, eu vou utilizar duas paçocas. E vou deixar uma, para eu utilizar no final, nesse recheio. Esfarelo com a mão mesmo. Lembrando que aqui, ainda está quente. E, depois, eu só misturo. E, aqui, terminando de saborizar, você já pode colocar o plástico em contato. Para não criar aquela crostinha, a nata. Aqui, como eu estava gravando, para ir mais rápido o vídeo. Aí, eu vou colocar no final. Mas, você já pode ir colocando. Esse, eu vou saborizar de chocolate. Aqui, é o chocolate nobre. Porque, esse, eu vou também colocar Nutella. Mas, aqui, você já tem, também, um recheio de chocolate gourmet. Esse, e o de chocolate branco, não vai derreter por total agora. Depois, eu ainda vou ter que colocar um pouquinho no micro-ondas. Ah, gente. Eu ainda vou mostrar para vocês, como eu deixo o recheio mais firme ainda. Esse, eu vou saborizar de chocolate. Chocolate, mas, vou utilizar o chocolate em pó mesmo. Aqui, eu tenho duas colheres de sopa de chocolate em pó. Esse, é o 50% cacau. Em gramas, dá 32 gramas. Ali, eu misturei primeiro com o batedor, antes de ligar, para não voar chocolate. E, bati até misturar por total. Aqui, vai ficar um recheio lindo de chocolate. E, gente, você pode aproveitar esse recheio preparando, assim, não só para bolos, tá? Você pode utilizar na Páscoa, que é a época mais corrida para a gente, no fim de ano, com sobremesas. Com copo da felicidade, também. Bolos no pote, como eu vou fazer aqui. E bolos de festa, também. Então, ele realmente é para facilitar a vida. Aqui, é o recheio que eu coloquei o chocolate em barra. Eu vou misturando, aproveitando o calor, também. E esse é o branco, que eu ainda vou saborizar, também, com o leite em pó. Aqui, vou saborizar com o laca. Não utilizo o laca óleo, porque eu não gosto de recheio de óleo cinza. Depois, que eu vou saborizar com o óleo. Aqui, foram 35 gramas. Eu comprei aquelas barrinhas, mesmo. E aqui, se eu utilizar já o laca óleo, ele ainda está quente. Depois que ele esfriar, e eu for fazer o movimento para usar para rechear... Gente, fica tudo cinza, e eu não gosto. Mas, como eu sempre falo, tudo é questão de gosto. Agora, eu vou saborizar o recheio de morango. Lembrando que todos esses recheios estão ainda quentes. Aqui, o meu pozinho já tinha começado a ficar duro. Só o tempinho que eu deixei ele parado. Aqui, é uma colher de sopa rasa, do pó saborizante da Mavalero. Ali, eu tenho 10 gramas, mas eu não utilizei tudo. O pozinho, eu sempre vou colocando aos poucos. Aí, essa parte do pozinho, você saborize conforme o seu gosto, ou o gosto do seu público. Ali, só para você ter a média, foram 10 gramas. Mas, eu acho que eu coloquei só umas 8 gramas. Só misturar também, como todos os outros recheios. E aqui, gente, os recheios que eu coloquei, o chocolate branco e o chocolate ao leite. Vou levar um pouquinho no micro-ondas. Levei duas vezes de 30 segundos, mexendo. Porque, como eu tinha movimentado já bastante o recheio, ele não estava derretendo por total. E agora, eu vou saborizar o de limão, utilizando também o pozinho da Mavalero. Aqui, eu também tenho 10 gramas. E, nesse, eu vou utilizar realmente os 10 gramas. E é só misturar também, até ficar homogêneo. E, gente, esses pozinhos da Mavalero tem de vários sabores. Tem de frutas vermelhas, não vou lembrar de todos agora. Maracujá. E, eu vou saborizar aqui também, de maracujá. Mas, eu não vou utilizar o pó. E o pozinho é esse aqui, tá, gente? Eu compro em lojas de confeitaria mesmo. Casa de doce, você acha facilmente. E, eu já coloco o saquinho no meu recheio. Como eu falei para vocês, saborizou, já coloca o saquinho, tá? Para não criar a crostinha. Esse aqui, eu estou mexendo, gente, eu deixei ele neutro, sem saborizar com nada. Agora, esse foi o qual eu coloquei o chocolate em barra, o chocolate nobre. Que, eu vou saborizar também com a Nutella. Eu vou colocar 4 colheres de sopa, bem cheia de Nutella. Aqui, deu o equivalente 150 gramas. Se você quiser mais sabor, pode colocar também. E, eu também gosto de utilizar pasta saborizante no sabor de avelã. Porque, a pasta dá mais sabor de Nutella, e eu não preciso utilizar tanta. Aí, eu coloquei a Nutella, deixei o recheio ali no cantinho. Para o calor também, já ir dissolvendo a Nutella. Vou mostrar ali, a pasta saborizante. Mostrei na hora errada, né? Mas, tudo bem. E, esse aqui, o qual eu coloquei o leite em pó. Foi o qual eu coloquei o chocolate branco, em barra. Aqui, eu coloquei 3 colheres de sopa de leite em pó. Dá equivalente a 45 gramas. Vou, primeiro, misturar com o batedor. E, também, vou bater. Porque, assim, ele fica bem lisinho o recheio. Sem nenhum gruminho de leite em pó. Aqui, eu coloquei junto com o chocolate branco. Como eu falei para vocês, eu vou fazer a combinação. Junto com esse recheio que eu coloquei Nutella. É, para eu preparar Kinder Bueno. Mas, pode ser somente o chocolate branco mesmo. E, o outro que eu coloquei leite ninho, eu vou preparar mousse de leite ninho. Terminando de misturar, até ficar homogêneo, também vou colocar um plástico em contato do recheio. Aqui, eu coloquei plástico em todos, tá, gente? Aqui, eu já fui fazendo tudo rapidinho, para o vídeo ser mais rápido. Porque, o vídeo já está longo. E, aqui, é o qual eu coloquei a Nutella. Só estou deixando derreter com o próprio calor. E, foi misturando. E, esses dois recheios são os únicos que eu preciso mexer na estrutura dele depois de frio. Porque, aqui, é bolo de pote, né? Mas, eu já explico para você. E, aqui, é o último que eu vou saborizar. Vou saborizar com suco de maracujá. E, ele é mais líquido, né? Eu preciso de um recheio mais firme. Porque, eu vou colocar um líquido e ele vai amolecer. Então, eu fiz o quê? Coloquei três vezes no micro-ondas. De um minuto. Cada pausa de um minuto, eu mexia. Aí, ele vai cozinhando mais. Vai ficando mais consistente. É só nesse que eu preciso fazer isso. Porque, eu vou saborizar com um líquido. E, se eu saborizo com um líquido o recheio do jeito que estava, vai ficar muito mole. Mesmo sendo para bolo no pote, não pode ser um recheio que fique escorrendo. E, aqui, eu só finalizei no micro-ondas. Mas, todos os recheios podem ser feitos diretamente no micro-ondas, sem panela. E, aqui, ainda quente, eu acrescentei 50 ml de suco concentrado. Mostrei ali o qual eu usei. E, vou misturar até ficar homogêneo. Não talha, porque, aqui, eu estou colocando o suco no final do processo. E, gente, eu sei que vão me perguntar. Pode ser o pozinho de maracujá da Mavalério? Pode, sim. Não utilizei, porque eu, particularmente, não gosto do pó de maracujá. Prefiro o suco. E, aqui, já saborizei todos os recheios. Coloquei o plástico em contato. E, agora, eu vou deixar esfriar totalmente todos em temperatura ambiente. Não gosto de deixar esfriar recheio nenhum na geladeira. Porque, em temperatura ambiente, eu sei qual é a estrutura que ele vai estar. E, quando a gente deixa esfriar na geladeira, principalmente, para um bolo de festa, o recheio já estrutura totalmente. Depois, a gente mexe na estrutura dele. Aqui, já é o outro dia. Todos os meus recheios já estão frios. Esse daqui é o de maracujá. Já vou mostrar o ponto para vocês. E, gente, eu não vou mostrar o ponto de todos os recheios. Senão, o vídeo vai ficar mais longo. E, aí, vai ficar cansativo. Vou mostrar só esse. O de chocolate, que eu coloquei chocolate em pó. E, os que eu tive que mexer, tá? Eu tive que colocar mais creme de leite em alguns. Esse de chocolate é o qual eu coloquei chocolate em pó. Gente, olha que recheio lindo que fica. Aqui, ele está ideal para um bolo no pote, copo da felicidade. Gente, vocês já pensaram a praticidade de trabalhar com esse recheio em copo da felicidade e taça da felicidade, que tem várias camadas de recheio? Olha, fica bem prático, né, gente? Então, chega de sofrer preparando um monte de recheio. Gente, não me aguentei. Estão mostrando também a textura do recheio de morango. Gente, esse recheio de morango fica muito gostoso e lindo também. Esse é o recheio, o qual eu coloquei a Nutella. Aqui, ele está numa textura de bolo para testa. Olha como ele fica firme. Eu pego a colher, olha, eu viro. Ele continua firme na colher. Então, eu vou ter que mexer, porque depois que eu levar para a geladeira, ele endurece mais ainda. A Nutella na geladeira já endurece bem. Aqui, eu acrescentei mais 80 gramas de creme de leite. Aqueci novamente no micro-ondas, para eu conseguir misturar. E esse aqui é o qual eu coloquei o chocolate branco e leite em pó. Eu também vou ter que mexer na estrutura dele. Ele também ficou bem firme. Eu coloquei nesse 40 gramas de creme de leite e fiz a mesma coisa que esse no micro-ondas e misturei. E esse aqui foi o qual eu terminei de finalizar no micro-ondas e coloquei líquido. Gente, olha que textura esse recheio. E, gente, se você quiser utilizar também para cobertura, para saborizar, é a mesma coisa. Só muda no ponto do recheio. Ah, gente, em questão de combinações. O recheio de chocolate, você pode combinar com todos. Esse daqui, chocolate com Nutella, se você colocar avelã, você tem um recheio tipo ferreiro roché. Mas, esse eu não vou colocar. Vou colocar avelã no meio da montagem. Vou juntar esses dois. Eu vou ter tipo Kinder Bueno. Esse daqui do lado, é o qual eu coloquei chocolate branco e leite em pó. O recheio de chocolate, se você colocar ali com morango, você tem sensação. E esse recheio de chocolate aqui, você pode combinar com todos, que a combinação vai ser perfeita. Aí, você pode trabalhar com ele assim, do jeito que ele está. Mas, para bolos no pote e copo da felicidade, para um melhor rendimento, eu aconselho, sim, você colocar um pouquinho de chantilly batido, que é o que eu fiz aqui. E esses dois recheios, é o de chocolate ao leite e o chocolate branco, que eu mexi na estrutura. Antes de colocar chantilly, eu tenho que deixar ele esfriar novamente. Mais ou menos uns 20 minutos, eu posso acrescentar o chantilly. E aqui, para essa quantidade de recheio, que eu dividi em todos os refratários, eu coloquei 55 gramas de chantilly batido. E o recheio de morango, limão e maracujá, eu também coloquei de duas a três gotinhas de corante em gel. Mas, o corante é totalmente opcional. Morango, eu coloquei o rosa. Limão, eu coloquei o corante verde. E aqui, o de maracujá, eu coloquei o amarelo e gema. E agora, vou misturar todos esses recheios com o chantilly, para trazer a leveza que o chantilly traz nos recheios. Lembrando que aqui, acrescentar ele é totalmente opcional. E para saborizar os últimos recheios, aqui no recheio de paçoca, depois que eu já misturei o chantilly, também coloco mais uma paçoca para dar mais sabor. E para saborizar o de laca óleo, ali eu tenho meia xícara da minha xícara de 200 ml de gotinhas de óleo. Pode ser a bolacha também, mas a bolacha sem recheio. Por isso que eu já prefiro as gotinhas, porque eu não tenho desperdício do recheio. E aqui, gente, colocou as gotinhas, já utiliza, tá? Porque conforme você vai mexendo, ele vai ficando cinza. Então, é misturar ali com delicadeza. Colocou, já utilizou. E recheios já finalizados. Vários recheios aí com uma base. Aqui você pode fazer vários sabores ainda. E também várias combinações. E como eu falei para vocês, com esse recheio eu utilizei para bolos no pote. Vou deixar mais informações também na descrição para vocês. E o recheio de limão, se você preferir, também pode colocar raspinhas de limão, mas sem chegar naquela parte branca, para não amargar. E esse recheio que eu acrescentei o chantilly, eu não recomendo só para cones, trufas, e dependendo do ovo de páscoa. Se for ovo de páscoa de colher, vai ficar em refrigeração. Então, aí, dá tudo certo. Porque a validade cai bastante com o chantilly. Se você for fazer esses preparos, utilize o primeiro, o qual eu não coloquei o chantilly. E aqui são os meus bolos de pote, que eu preparei com esses recheios, e também fiz várias combinações. Como eu falei, eu vou deixar as combinações para vocês na descrição. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. E se foi útil, deixe aqui nos comentários, para eu trazer mais conteúdo assim. E se gostou, compartilhe muito para o nosso canal continuar crescendo. E se vocês ainda não me acompanham nas redes sociais, também vou deixar o link na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.